Bom dia, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores obras de engenharia civil do mundo para o nosso canal do YouTube, que não é outra senão a ponte Presidente Costa e Silva, conhecida popularmente como Ponte Rio Niterói, sobre a Baía de Guanabara, quase 14 quilômetros de extensão. No vão principal dessa ponte, 72 metros de altura. Esse vão principal tem 300 metros. Essa ponte foi inaugurada há exatos 50 anos atrás. Eu tinha 14 anos, hoje estou com 64. Ligando o Rio de Janeiro, que foi a capital do Brasil até 1960, até a cidade de Niterói, que era a capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Antes de eu mostrar aqui para vocês a ponte, essa maravilha arquitetônica, eu quero deixar bem claro que de 1960 a 1974 existiu o estado do Rio de Janeiro que a capital era Niterói. Existiu o estado da Guanabara que a capital era a cidade do Rio de Janeiro. O estado da Guanabara, que antes de 1960 era o Distrito Federal. Então até 1960 nós tínhamos o Distrito Federal, capital do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Em 1974, após a inauguração da ponte Rio Niterói, houve a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Lembrem-se que o estado da Guanabara era o antigo Distrito Federal da Guanabara. Até 1960. Em 1960, 74, o estado da Guanabara, capital do Rio de Janeiro. Mas existia o estado do Rio de Janeiro que a capital era Niterói. Então em 1974, após a inauguração da ponte Presidente Costa e Silva, que não é outra senão a ponte Rio Niterói, houve a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Então a partir de 1974 ficou Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Niterói é hoje a antiga capital do estado do Rio de Janeiro. Niterói é hoje uma cidade da área metropolitana do Rio de Janeiro. E Guanabara é o nome da Bahia que fica entre o Rio de Janeiro e Niterói. Vamos olhar aqui algumas imagens da ponte Rio Niterói. Vejam o tráfego intenso da ponte Rio Niterói. Vejam o vão principal, 300 metros, altura 72 metros. Maravilha de arquitetura da engenharia mundial. Lembrem-se que no mundo hoje nós temos inúmeras pontes maiores que a ponte Rio Niterói. Mas na época que essa ponte Rio Niterói foi construída, ela era a maior do mundo. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos ponte ligando Hong Kong a Macau que tem 55 quilômetros de extensão. Nós temos uma ponte ligando o Malmo na Suécia, a Helsingborg na Dinamarca, que tem mais de 30 quilômetros. Só para citar duas pontes maiores do que a ponte Rio Niterói. Essa ponte foi inaugurada em 1974, ela começou a ser construída em 1971, no começo dos anos 70. O idealizador dessa ponte foi o presidente Costa Silva, mas ela foi inaugurada no governo de Médici, que tinha como seu ministro de transportes o Mário Andreasa, galegão muito famoso. Então a ponte foi inaugurada, vejam aqui algumas fotos históricas da ponte, Mário Andreasa, o Médici quando ela começou a ser oficializada, algumas fases da construção da ponte Rio Niterói. Na época que ela foi inaugurada, o Brasil começava a ver TV a cores. Então vejam aí o vão principal sendo alocado, a ponte ainda só com arcabouço. Quase 14 quilômetros sobre a Baía de Guanabara, ponte Rio Niterói, famosa, aparecida em vários filmes. Fatos inúmeros aconteceram nessa ponte Rio Niterói, sequestra de ônibus, partos. Então é uma ponte que faz parte da vida do Brasil a ponte Rio Niterói. Na época se encontrou muita dificuldade para se construir, para se fixar as vigas, que as correntes marítimas da Baía de Guanabara, elas são correntes marítimas bastante significativas, bastante acentuadas. Então vejam imagens da ponte sendo inaugurada. Olha Médici aqui, olha Mário Andreasa, que era ministro dos transportes, no rosto da presidência da República. Então vejam a ponte Rio Niterói, que em feriados prolongados, fica engarrafada porque tem muito carioca do Rio de Janeiro, que quer ir para o litoral norte fluminense. E a maneira mais rápida de chegar no litoral norte fluminense é passando pela ponte Rio Niterói, onde em média passam cerca de 150 mil veículos por dia. Então eu não poderia deixar de fazer uma referência a essa ponte Rio Niterói, já que no último dia 4 de março de 2024, ela foi inaugurada em 1974, a ponte Rio Niterói fez 50 anos. Então aqui mais algumas imagens da ponte Rio Niterói, para que vocês possam se deliciar com ela. E era essa a nossa deixa para essa manhã nublada de hoje, uma imagem noturna da ponte Rio Niterói, era essa a nossa deixa para essa manhã de hoje. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Grande abraço!